Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Sete vídeos que dão medo de verdade, volume 2. É lá do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E na thumbnail desse vídeo, ele coloca que não assista esse vídeo sozinho. Mas eu não estou vendo esse vídeo sozinho porque eu estou assistindo com vocês. Bom, na verdade, a técnica mesmo te falou, eu não estou vendo sozinho, mas quando vocês forem assistir, então vocês não vão ver sozinho. Mas eu estou vendo sozinho porque eu sou agente, negão, caramba! O maluco é brabo! Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver quais são esses sete vídeos. Vamos ver se realmente dão medo de verdade. Beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu-a! Ah, vamos ver. Navegando na internet, conseguimos achar diversos vídeos perturbadores. Por isso hoje, eu fiz uma seleção de alguns deles que... Que talvez te deixe agoniado ou até mesmo te deixe com medo. Eu falo talvez porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas mesmo que alguns não sejam tão sensíveis ao medo, Eles não podem discordar que esses vídeos que eu vou mostrar continuam sendo anormais e sim, bizarros. E lembrando, alguns desses vídeos também entram na área da fantasia do terror. Enquanto outros são de fato reais. Então vamos começar pelos mais leves e ir navegando até os mais bizarros, ok? Tá bom, vamos ver quais são os mais leves. Esse é o volume 2, então tem o volume 1, né? Me pedindo para assistir isso aqui... Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a UniTV. Um aplicativo com mais de 500 canais ao vivo. Todos em 4K. Com uma infinidade de filmes, inclusive os recém-lançados. Séries, desenhos animados, animes, conteúdo adulto... E também uma aba especialzinha só de terror e mistérios. Olha só que legal. O aplicativo existe há mais de 10 anos, então é bem confiado. Tem para celular, para PC, para baixar na TV... Enfim, é muito bom, cara. Então clique aqui na descrição e vá pelo meu link, que já vai estar tudo organizadinho para você baixar. Tranquilo? UniTV, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. Tamo junto. Tá. O mais leve, hein? Vamos ver como é que é o mais leve. Ok, aviso. Se você tem aracnofobia, pule o vídeo para essa parte indicada na tela. E se você não tem e vai assistir, boa sorte. Pois o vídeo continua bem agoniante, tá? Ok. Fofinha. Aracnídeos são um pouco bizarros. São. Eles são venenosos, mas não raros, igual uma cobra. Por isso, o medo de aranha é bem mais comum, pois elas podem estar na sua casa ou até mesmo na sua cama. Pessoas com aracnofobia não conseguem nem olhar para elas. Suas oito patas soam estranhas para os nossos olhos. Por isso, mesmo que você não tenha essa fobia, é normal sentir um arrepio ao olhar esses carinhas. Por exemplo, a aranha armadeira é bizarra e ela é uma das mais comuns do Brasil. O pior é que ela pode entrar no seu sapato, na sua roupa ou até mesmo ir dormir na sua cama. E ela possui um veneno muito potente, o qual sim, pode levar à morte. Já algumas aranhas gigantes apavoram as pessoas pelo seu tamanho anormal. Sinceramente, eu não sei qual a pior. É, pensando bem... Dê uma olhada nesse vídeo. A princípio, temos uma árvore com o que parece ser alguns galhos secos ou algum tipo de vegetação. É tudo aranha, mano. Bom, já que a gente está falando de aranhas, você provavelmente adivinhou que isso não são galhos. É, tudo aranha. Eu vi esse vídeo em algum lugar, mano. Olha isso, cara. Que bizarro. Essas ainda são de boinha, mas mesmo assim é bizarro. Imagina isso tudo caindo na tua cara. Tá maluco, bicho. Mano, não. Realmente. Assim, eu não tenho essa parada de aracnofobia. Quando eu era menor... Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui. Quando eu era menor, né? Quando eu morava com meus pais... É... De vez em quando apareciam umas aranhas. Eu já vi aranha, inclusive, matando uma barata. Várias vezes eu já vi isso acontecendo lá perto da minha casa. Uma aranha, assim... Relativamente... Grande, mas não grande do tamanho da minha mão hoje, tá ligado? Mas... Grande, assim, tá ligado? Pelo menos pra mim, que era criança, eu achava grande. E eu já vi ele matando a aranha. Então, assim, eu ficava, tipo, fascinado olhando. Eu não ficava com medo. Eu ficava... Caraca, mané. Que sinistro. Mas, ao mesmo tempo, causa uma certa... Um certo arrepio, tá ligado? Mesmo essas aranhas aqui que você sabe que de repente não tem veneno nenhum. São inofensivas até. Mas só de o fato de você pensar delas caindo em você... Cacete, mano. Que nervosismo que isso deve dar, mano. Na moral. Olha lá. Você tá é doido, bicho. Mano. Ainda tá de bonhinha. Oi, rapaz. Mais ou menos. Este é um daqueles vídeos que muitos vão dizer que é fake. Porém, a questão não é essa, tá? O terror é muito mais do que isso. Entra na atmosfera do vídeo, cara. Se você sair por aí dizendo que todo filme é mentirinha e que aquilo não é real, você vai ser o chato do churrasco, ok? O vídeo de nome Demônios Reais Capturados por uma Câmera parece ter sido tirado de um filme de terror analógico não finalizado, pois ele não possui uma explicação. Mas ao mesmo tempo, é muito bem feito pra um vídeo amador no YouTube. Certamente é uma das melhores edições de vídeo que eu já vi. É bizarro. E melhor que muito filme de terror profissional, ok? Por isso eu resolvi colocar aqui. Dê uma olhada. Mano! Meu Deus! Mano, isso aqui já deu um repiozinho, hein? Esse já deu um repiozinho. Cara, eu não lembro... Cara, eu sempre esqueço o nome do filme. Meu Deus do céu, cara. Eu esqueci. Atividade Paranormal? Atividade Paranormal? Agora eu não sei se foi esse filme. Eu sei que tem várias sequências do Atividade Paranormal. Eu não lembro agora qual que é. Mas tem uma cena que de fato aparece em várias e várias mãos, assim, Nas paredes, no teto. E eu achei essa cena bizarra, tá ligado? Até eu tô falando aqui, eu tô arrepiado. Tô falando pra vocês, eu tô arrepiado. Sinceramente. Só de falar eu fico arrepiado com essa cena. Porque esse Atividade Paranormal, tudo bem que é um filme, Mas a forma que é gravada aquela câmera em primeira pessoa, Tipo, gravando a todo momento, como se eu estivesse interagindo ali com a tela, tá ligado? Com quem tá gravando também. Dá aquela certa veracidade, por assim dizer, naquilo que você tá vendo. Parece que é real, tá ligado? Então vendo isso aqui agora eu me lembrei do filme. E ao mesmo tempo, isso daqui realmente ficou muito bom, cara. De fato, essa edição aqui tá top, mano. Na moral, olha isso. Caraca, mano. Tá muito bom, bicho. Nossa, que bizarro. Olha isso, mano. Imagina você num quarto do nada, parece dar as mãos, assim. Na parede, no quarto, no chão. Olha isso, mano. Você tá louco. Caraca, top, mano. Top. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Mano. Uou. É super bom, é gostoso. E aí, rapaz. Mais pesado, hein? Preparem-se, moças. E o moço... Pra facas e pra socos. Porque, a partir daqui, as coisas vão piorar um pouquinho. Esse vídeo é extremamente agoniante. Ele se refere a um homem que estava explorando as catacumbas de Paris. Um ossuário com mais de 300 quilômetros de escavação, sendo, na minha opinião, um dos locais mais tenebrosos da Terra. Não, pera. O quê? Quanto cheio? Um ossuário com mais de 300 quilômetros de escavação, sendo, na minha opinião, um dos locais mais tenebrosos da Terra. Esse homem azarado já estava em um lugar completamente sem iluminação. Ele olha de um lado para o outro, parece perdido. Não sabe onde é atrás e aonde é a frente. O que significa que ele está muito, mas muito a fundo nas catacumbas. E achar o caminho de volta em um lugar que parece um labirinto é muito complicado. Porra, não, mas, mano, na moral... Mano, que isso, cara? 300 quilômetros, mano. Essa é coisa para um caraca, bicho. Mano, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Mas aqui da minha casa, de São Gonçalo para Arraial do Cabo, que é a região dos lagos, dá mais ou menos 150 e poucos quilômetros. Vamos botar... Vamos botar jogando um pouquinho mais pra cima. Vamos botar uns 170 quilômetros, dependendo de que parte de Arraial do Cabo queira ir. Indo de carro já demora quase duas horas. Imagina você a pé num lugar fechado. Tipo, cada vez que você vai andando, pelo que eu estou vendo no vídeo aqui, vai se fechando. Sei lá, vai ficando mais escuro, vai ficando mais apertado. E você, de repente, está perdido. O negócio é um labirinto. Você não sabe se você está na frente, está atrás, está em cima, está embaixo. Caraca, bicho. Você até é maluco, mano. Você está doido, mano. Você até aqui já me dá um pouquinho de medo, tá ligado? Porque eu acho que eu já falei isso outras vezes. É que meio que me causa uma estranheza, por assim dizer. Lugares vazios, assim. Até em jogo também. Tem um amigo aqui, o Davi. Salve, Davi, inclusive. Ele me pediu para baixar o jogo dos Lenderman. Eu até baixei. Dei uma olhadinha rápida, mas eu não continuei jogando. Eu vou até fazer uma gameplay. Mas eu já, tipo, fiquei. Caraca, mano. Aqui eu começo numa floresta e tal. E é tudo escuro. E a todo momento com aquele pavor de acontecer alguma coisa. Tá ligado? Tudo bem que eu não jogo. Mas mesmo assim com aquele pavor, aquela coisa de. Caraca, vai aparecer alguma coisa aqui. O Slender vai aparecer e tal. Mano, já causa essa estranheza. Eu estou falando aqui. Eu estou meio que com calafrio, sei lá. Só te falar. Agora, imagina você num espaço confinado. Pequeno, escuro. Cheio de ossos, de restos mortais. E você, cara. É muito esquisito, cara. Meu Deus do céu. Mano, é muito estranho, cara. É muito estranho. Atualmente, ele começa a entrar em pânico. O que torna esse vídeo bem mais bizarro. Dê uma olhada. É muito bizarro. Ah, cara. Acho que o fogo aqui. Tá. O que significa que ele está muito, muito, muito profundezo. O que torna esse vídeo mais bizarro e mais bizarro. Como se fosse algo que estava assustado. Ele estava preocupado, ele estava preocupado. Às vezes, ele começa, mas eu tenho que tentar decidir qual caminho para correr. 300 quilômetros, meu irmão. Tu queriam o que? O cara vai chegar ali de manhã, vai sair de noite no dia seguinte, sem comer nada. Tá ligado? Como é que um cara consegue comer num lugar desse mesmo que ele leve alguma coisa para comer? Tá ligado? Eu não sei, meu irmão. Eu, particularmente, não sei se eu conseguiria comer alguma coisa aí dentro. Tá ligado? Sei lá, mano. Você tá indo, meu irmão. Você tá correndo cada vez mais rápido, mais e menos profundezas nas catacumbas. Nossa. Eita, deixa eu cair a câmera, pelo visto. Ele acaba deixando a sua câmera para trás, a qual foi achada por alguns trabalhadores experientes das catacumbas. Já o homem nunca foi encontrado, o que nos faz refletir se esse vídeo é real ou não. O que você acha? Cara, eu acho que é real. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tem alguém vivendo no apartamento dele, porém, ele não sabe. Esse cara é o Joe, o qual começou a reparar que algumas coisas estavam desaparecendo em sua geladeira. Ele perguntou a sua namorada se ela sabia algo sobre isso, e ela discordou. Além disso ser estranho, eles frequentemente ouviam barulhos à noite. Então, ele resolve colocar uma câmera em sua cozinha para ver o que estava acontecendo. E, mano, olha o que ele capturou, cara. Que isso, mano. Cara, eles nunca pensaram em fechar esse buraco ali também, não, mano. Nossa, eu tenho uma cratera dessa daí. Eu já tinha fechado há muito tempo, já botaram no tijolão do vidro que esse cara ia sair daí, não é? Não sei se é homem, se é mulher, sei lá. Isso é uma assombração, sei lá. Olha uma pessoa maluca que saiu do manicômio. Não sei. É uma mulher, né, pelo visto. Mas, não, eu duvido mesmo. Essa pessoa ia sair dali nunca mais. Mano, que loucura. Olha isso. Quando o homem aparece na cozinha, a garota rapidamente se esconde. E, além de assistir TV e roubar, ela ainda urina na pia de Joe. É bem bizarro, né? Mano, que filha da mãe. Que miséria. Olha que perigo, mané. Não, mano. Esse daí, tipo, ele não é aquela coisa de terror sobrenatural. Mas, imagina, você tá com uma cratera na tua casa. Tipo, ele tem um buraco na parede, querendo ou não, ali. O que é dali parece que é da ventilação, onde dá pra colocar ar-condicionado, não sei. Sei lá. Mas, pelo visto, não tinha nenhum ar-condicionado ou aquecedor, não sei. Porque parece ser uma cabeça americana. Mano, eu já tinha tapado aquela merda ali, mano. Botava um tijolo, sei lá. Uma porta até de madeira e trancava, não abria nunca mais. Porque o que pode passar de bicho ali também não tá no gibi, tá ligado? Eu não sei como é que é a estrutura da casa, mas, mano. Uma pessoa conseguir ficar ali dentro, mano, esse tempo todo, putz, que parou, meu irmão. Pô, eu vou te contar esse casal aí também, hein? Você até é maluco. Ih, rapaz. Este vídeo é bem antigo. Mas não deixa de ser bizarro, pois não sabemos realmente o que aconteceu. Tudo o que temos são teorias. No tape, um homem parece estar comendo uma sopa à força, enquanto duas figuras fantasiadas o acariciam de uma forma medonha. Deu uma olhada. Ai, cara, esse daí é sinistro, mano. E esse daí eu já vi... Onde eu vi isso daí, cara? Acho que foi... Não sei se foi aqui, se foi em outro canal. Só... Tudo bem que pode não ser de verdade, mas... Só a ideia que isso passa, mano. É bizarro. É bizarro. Ai, cara, fala sério. Sinistro, não é eu, hein? Esse boneco bizarro também, mano. Cabeça, mano. Olha o que pode ser isso, cara. O cara comendo uma sopa com a colher de pau. Já que o artista daquelas fantasias ainda não tinha levado elas a público, ele alega que elas foram roubadas de seu trailer em um evento. Dias mais tarde, um e-mail chegou na correspondência do artista. Quando ele abriu, se deparou com o vídeo bizarro que vocês acabaram de ver. Hum... Poxa. Caralho. E esse daí, eu tinha ouvido... Provavelmente não foi aqui no JJ. Foi em outro lugar que eu não lembro agora. Se vocês quiserem deixar nos comentários aí, deixa. Mas... É... A especulação é de que... Os caras ali nessa imagem... Vou até tomar cuidado aqui porque pode dar ruim. Mas parece que os caras fizeram sopa da esposa dele. E obrigaram ele a comer. Não tem outra forma de falar isso, cara. Enfim, eu vou nem me estender nesse assunto. Mas... Pode ser verdade? Pode ser mentira? Eu não sei. Mas só a ideia de que isso passa já é bizarro, bicho. É bizarro demais. Eita, rapaz. Este é provavelmente um dos vídeos mais misteriosos da internet, ok? E as circunstâncias são tão bizarras que parecem ter sido tiradas de um filme de terror. Porém, elas são reais. A polícia confirmou isso, ok? Elisa era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 do Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, durante uma viagem aos Estados Unidos. Um vídeo de Elisa, gravado no elevador, antes de ela desaparecer, viralizou quando foi postado pela polícia de Los Angeles durante a investigação. As portas do elevador não fecharam. Ela parecia estar falando com alguém que não foi visto. Seus movimentos eram estranhos. Ela entrava e saía do elevador. Então, desapareceu. Após 19 dias, ela foi encontrada já sem vida na caixa d'água do hotel. Ninguém sabe como isso aconteceu, pois ela estava fugindo de algo que não foi capturado pelas câmeras. Para o espectador comum, é outra história curiosa que você vê e depois passa pra próxima. Mas pra quem passou por isso, é um dos piores momentos da vida da pessoa. É uma verdadeira tragédia pra aquela família, entende? Talvez um dia eu faça um vídeo só sobre ela, porque esse caso é realmente muito misterioso. Nossa, bicho. Pesado, hein? E, e? Ih, rapaz. Número 1, hein? Como é que é o número 1? É a música do Resident Evil. 4. Tudo bem. Ok, esse é provavelmente um dos áudios mais bizarros que existem. E ele se refere ao exorcismo de Annelise Mitchell. E galera, por favor, o último vídeo sobre esse tema gerou uma grande discussão sobre religião aqui no canal. Esse não é o intuito, ok? Enfim, Annelise passou 4 anos tentando se tratar de um problema psicológico, a epilepsia. E apesar dos medicamentos, ela nunca melhorou. Depois de tanto tempo sem esperanças, a família apelou para a igreja. Embora inicialmente rejeitados, os dois padres obtiveram permissão do bispo local em 1975. Os padres então começaram a realizar sessões de exorcismo e os pais pararam de consultar os médicos. E isso, infelizmente, resultou no falecimento da garota. Mais de 10 minutos de áudios do seu exorcismo estão gravados no YouTube. E eles são bem bizarros, tá? Vídeo retirado da internet. Oxi... Sei disto. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau! Bom, a gente tá aí, JJ, pra vocês trazendo pra nós os 7 vídeos que dão medo. E eu acho que desses 7, uns 4 me deram medo de verdade. Aquele das aranhas, aquele do cara lá que ficou lá naquele lugar cheio de osso. 300 quilômetros de um lugar, tipo, muito grande e com labirinto, pelo visto, né? Uma pessoa que não conhece se perde. Aquele, no caso, que apareceu às mãos também. Aquele dali me deu um certo arrepio também, tá ligado? Esse daí foi sinista, hein, mano? Na verdade, foram só 3 aqui que me deixaram com um pouquinho de medo e arrepio, tá ligado? Os outros, embora sejam medões também, meio esquisito, tá ligado? Até o caso da menina ali que Deus a tenha. Não sei porque aconteceu aquilo, aquela penúltima, né? Número 6. Mas, enfim, não causou tanta coisa assim em mim como os outros de arrepio, tá ligado? Mas, mesmo assim, é triste no caso da história da menina aí que foi fato verídico. De qualquer forma, tá aí, gente? Eu vou deixar o link do JJ na descrição do vídeo. Se tiver algum outro vídeo nesse estilo que vocês querem assistir dele, deixe nos comentários pra poder ver com vocês e eu verei com o maior prazer, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardo mais vídeos. Até a próxima e valeu!